Israel precisa de sua oração nesse momento. Não pule o vídeo. Hoje, ao nos unirmos em oração, somos mais do que espectadores. Somos instrumentos da paz e esperança. Que nossas preces alcancem as terras sagradas de Israel, envolvendo-as numa aura de proteção divina. Em sintonia com Romanos 10, 1. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Onde Paulo expressa seu desejo fervoroso pela salvação de seu povo, nós também intercedemos com paixão e compaixão. Que a luz da nossa fé dissipe a escuridão das adversidades, trazendo conforto aos corações aflitos. Em nossas palavras, encontramos força. Em nossa união, encontramos poder. Juntos, somos agentes do divino. Que cada oração seja como um raio de esperança, iluminando os caminhos da paz e da reconciliação. Oremos, pois nossas palavras têm o poder de transformar destinos. Proteja e guarde Israel, Pai. Em nome de Jesus. Amém.